Olá pessoal, aqui é o Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade com o resultado de nossas operações e o resumo das técnicas dia 3 do 12 de 2012, acesse www.traderprofissional.com.br Então aqui em nosso site, na homepage, você vem aqui em se cadastrar no curso para receber vídeo de 15 minutos todos os dias inédito com o resultado de nossas operações ou nas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo Youtube Bom pessoal, então hoje o mercado abriu aqui, certo? Acima da média móvel exponencial 8.9 nos 5 minutos onde acima da média móvel exponencial 8.9 a tendência é de alta Logo, o que a gente tem aqui? Na média 21 a gente teve sinais de compra porque na média 21 o preço em tendência de alta acima dela quando o preço retorna corrigindo, nós temos uma zona de suporte na média 21 e na 8.9 também temos uma zona de suporte Isso aqui acontece pessoal, desse ponto até esse ponto a gente vai ter 0.56% de risco nessa operação aqui no caso Nessa outra operação aqui também, riscos gigantes nos 5 minutos os riscos são gigantes como na análise fractal nos permite entrando pelo fractal inferior que é o 1 minuto a gente consegue diminuir o risco dessas operações Então a gente tem aqui o gráfico de 1 minuto, certo? Onde a média 8.9 no minuto é a 3.77 e a 21 dos 5 minutos no 1 minuto é a 8.9 que é essa azul Então vamos aqui para o gráfico de 1 minuto Então pessoal, o preço ele abriu acima da média 3.77 que é a tendência de alta, a gente já viu nos 5 minutos Então a gente teve no início do pregão uma pequena correção está exatamente na zona de suporte que é na média exponencial 8.9 que é igual a 21 dos 5 minutos só que o risco aqui é pequenininho utilizando a técnica de análise fractal Então esse sinal é o sinal que antecipa aquele sinal que o risco é grandão nos 5 minutos mas a gente pega por aqui que o risco é pequenininho Então nesse candle aqui nesse candle aqui no rompimento da máxima desse candle eu coloquei meu start de compra um centavo abaixo da mínima desse candle grandão esse maroboso aqui coloquei meu stop loss Então o que acontece pessoal a entrada deveria ser 35.63 mas eu entrei a 35.65 por que? Simples porque a gente teve esse gap de corte inclusive foi um gap de corte mas aumentou meu risco eu tinha utilizado a alavancagem inteligente aqui a 3.300 ações sendo que meu capital total é de 2.700 ações para esse preço em questão então alavanquei até 3.300 ações exatamente porque o meu risco a 3.300 ações pelo preço de entrada 36.65 stop loss 36.75 estaria a 0.3% de risco estaria me arriscando 0.3% de risco alavancando mesmo assim eu mantive o meu risco e os cálculos foram feitos em segundos e colocação nas boletas em segundos pela técnica de manejo de risco veloz pela planilha não dá para fazer a e-trade preencher na planilha porque não dá tempo então pessoal foi feito então a entrada e eu aumentei o risco entrando a 36.65 2 centavos a mais isso aumentou o meu risco para 0.40% tá então fui fazendo topos de fundos ascendentes e nesse fundo confirmado eu protegi o lucro porque fez um pivô confirmando o pivô temos o fundo confirmado então protegi meu lucro aqui e saí a 36.75 10 centavos e ganhei 0.3% mas o meu risco estava maior estava de 0.38% e consequentemente se eu estopasse eu teria tido um prejuízo maior então pessoal essa é a realidade que um trader enfrenta na teoria você planeja uma coisa mas na prática é totalmente diferente em muitos casos e hoje foi o caso que aconteceu segunda operação tá aqui quase deu um sinal mas foi ambíguo aqui nesse doji hipernalta que deu um sinal de compra certo então um centavo acima da máxima desse quento que está próximo da média 8.9 que é uma zona de suporte que a gente opera comprado em tendência de alta um centavo acima da máxima desse dois hipernalta eu entrei um centavo abaixo da mínima eu coloquei meu stop loss né foi 0.3% de risco usando a alavancagem inteligente que me permitiu alavancar a 4.100 ações tá quase meio x aí de alavancagem utilizando manejo de risco veloz a gente conseguiu entrar em segundos consegui entrar pelo start de compra mesmo certo e o que acontece fez um fundo rompeu esse topo fez um pivô de alta esse fundo aqui é confirmado e fica é é um pouco acima desse ponto de entrada como o centavo abaixo desse quento é 37 e 80 36 e 70 aliás então eu coloquei minha ordem a 36 e 70 aqui também e eu fiquei eu fiquei no 0 a 0 mas paguei 0.10% de prejuízo porque as taxas e emolumentos tiraram né esse lucro tiraram um pouco do meu dinheiro isso acontece agora na terceira operação essa segunda operação a gente zerou o risco da operação então a gente tem mais uma tentativa né porque são três tentativas por dia se eu zerei o risco de uma operação posso tentar mais uma vez além de três vezes então na terceira tentativa veja que o preço deu uma queda gigante fez esse maroboso aqui esse candle gigante abaixo na média 377 e aqui fez uma correção fez um pequeno topo aqui e fez nova mínima sem fazer nova máxima então aqui foi uma entrada operacional um centavo abaixo da mínima vendido e um centavo acima da máxima colocamos o start de compra que é o stop da operação vendida o manejo disso permitiu entrar com apenas 2.700 ações exatamente certo então não não foi possível alavancar nessa operação 36.44 entrou a 36.56 o start de compra e a gente perdeu a operação tomamos o stop e logo depois acima da 377 deu esse sinal aqui bonito nesse candle de indefinição que é um doji né que é um esse doji bem interessante exatamente na média 377 um centavo acima da máxima desse doji entrada operacional um centavo abaixo da mínima stop loss alavancagem inteligente alavancagem inteligente me permitiu entrar com 3.700 ações aqui tá mesmo alavancando esse tanto que o meu capital total é 2.700 ações para 100 mil reais então mesmo alavancando até 3.700 ações eu ainda estava me arriscando apenas 0.3% ou seja é o manejo de risco inteligente é o manejo de risco inteligente que me permite alavancar sem aumentar o manejo de risco certo através da análise fractal também que permite isso então o preço ele foi fazendo topos e fundos ascendentes aqui certo e eu fui fazendo todo o processo de proteção de lucro certo coloquei minha proteção de lucro nesse fundo confirmado do pivô e fui aguardando certo e chegou a romper veja esse topo quando rompeu esse topo o último fundo confirmado é aqui então coloquei minha proteção de lucro aqui e depois passei minha proteção de lucro para cá e a última proteção de lucro foi aqui certo então essa aqui a gente teve um pivô de alto esse é o fundo confirmado a gente protegeu o lucro aqui consequentemente nós tivemos tivemos um lucro de 0.3% então a gente começou com 0.3% de lucro zeramos o risco de uma operação mas a gente perdeu um pouquinho perdemos a segunda operação e daí eu ganhei 0.3% agora certo e aí eu fiquei com um pequeno lucro de 0.5% mais ou menos tá lá 0.05% de lucratividade então a gente parou a operação a gente fez como a gente zerou o risco de uma operação a gente fez mais uma tentativa além das três porque quando você zera o risco da operação você pode tentar de novo tá certo então três operações ainda consegui um lucro ridículo começamos um mês com um lucro pequenininho mas é assim mesmo porque eu segui o trade system não zerei antes porque eu preciso maximizar os retornos bom pessoal então a gente tem aqui comportamentos crenças e atitudes dos traders fracassados acredite os traders fracassados que fracassam no mercado isso aí é comprovado por pesquisas tá os traders fracassados acreditam que sabem o que trará o futuro e eles têm a certeza de que o mercado inevitavelmente irá provar que eles estão certos ou seja o trader fracassado ele tem uma estratégia e ele acredita que sabe o que o mercado vai fazer com certeza então por exemplo nessa operação que eu tomei stop o trader fracassado ele entra na operação e ele diz vai cair eu tenho certeza minha estratégia diz que vai cair e daí ele passa o ponto de stop então aqui ele já começa a ter prejuízo então o preço vai subindo e ele vai dizer não realmente vai cair porque eu acredito e ele vai tomando prejuízo e vai tomando prejuízo e o preço ele pode explodir pra cima e valorizar 5 10% e como ele estava vendido ele vai vai continuar no perfil e ele ainda continua acreditando que o preço vai cair ou seja você tem que usar o stop porque o mercado é imprevisível é comprovado o mercado é imprevisível existe uma probabilidade nesse sinal de venda do mercado ir pra baixo então eu vendi friamente e com calculismo certo e paguei pra ver ou seja paguei o stop me arrisquei 0.3% um risco pequenininho ou seja arrisco pouquinho pra ganhar uma fortuna porque o meu alvo é 1% e alavancado com alavancagem inteligente poderia estar lucrando mais de 1% até para o risco de 0.3% ou seja compensável esse risco certo então esse é o recado pra vocês que são novos no mercado que a palavra esperança não pode fazer parte do dicionário do trader ou seja o trader entra na operação acredita que vai pra baixo segundo sua estratégia e se o mercado vai contra ele começa a dar prejuízo ele não coloca o stop que não zera a operação então tem pessoas que compraram por exemplo no diário ao GX e ela teve aquela queda gigante e eles estão até hoje com a esperança de que o preço vai voltar pode ser que o preço demore 10 anos pra voltar ninguém sabe quando que o preço vai voltar então você tem que tomar stop ou seja você tem que saber colocar stop e ficar frio quando toma stop então eu tomei esse stop aqui não tô nem aí tranquilo minha psicologia do trader tá funcionando e as mensagens subliminares que me programam pra ser frio e calculista que nós ensinamos no curso trader profissional também está me ajudando tá a tá fortalecendo esta crença e atitude do trader profissional de ser frio e calculista bom pessoal o curso trader profissional avançado em 11 DVDs o diferencial dele é que a gente também trabalha são 11 DVDs 13 horas de treinamento e a gente trabalha com a modalidade day trade swing trade position trader e é aplicável para o forex e bolsa de valores e até no mercado futuro ou seja é um curso completíssimo que você pode operar em qualquer mercado tá então é um kit que você compra por 11 DVDs mas você recebe dois DVDs de graça que é o expert day trade e o curso de forex para day trade swing trade que é o reversion profits bom pessoal então agora na parte de satisfação dos clientes que compraram o curso de trade profissional agora eu estou guardando os depoimentos através da pesquisa de satisfação do cliente existem vários clientes que me deram bons depoimentos eu coloquei no meu site lá na parte de depoimento vocês podem ver mas agora eu estou registrando por e-mail para comprovar que o pessoal está satisfeito com o curso então eu peguei aqui essa satisfação do cliente do Sebastião tá e ele diz aqui ó comprei o curso completo e ele é muito bom já havia feito outros cursos mas o seu é bem direto e com resultado agora sobre sugestões de cursos eu sugiro sobre mercado de opções primeiramente eu agradeço ao Sebastião fico muito feliz por ele estar satisfeito porque eu quero vender o curso quero ganhar dinheiro mas eu quero ajudar as pessoas por isso que eu não trabalho com corretoras porque para trabalhar com corretoras você tem que ser analista e tem que ficar dando dicas e tem que fazer as pessoas operarem para a corretora ganhar dinheiro e o trader dessa forma perde dinheiro porque tem hora que não é para operar mas o analista ou pessoa que trabalha com corretora tem que trabalhar assim para ganhar corretagem para fazer a corretora ganhar corretagem por isso que eu nunca vou trabalhar com corretora porque eu quero ganhar dinheiro ajudando as pessoas e eu acredito que dessa forma eu vou crescer e vou fazer minha empresa ser gigante dessa forma agora com relação Sebastião ao mercado de opções eu não opero no mercado de opções não acredito que operar no mercado de opções a seco vale a pena porque o manejo de risco não aguenta então é comprovado por minhas pesquisas e meus estudos que manejo de risco em opções o risco é gigante não tem como aplicar manejo de risco ali a não ser que você opere com uma mixaria de 3 mil 2 mil reais e também não adianta ganhar 50% ou 40% que também você vai perder mais vezes e você vai ficar com pouco dinheiro também operar com lançamento coberto de opções pode ser que um dia eu faça curso disso mas como eu nunca operei com mercado de opções na parte de lançamento eu vou ter que estudar vou ter que testar porque tudo que eu vendo é testado então vai demorar sei lá um ano um ano e meio mas como eu tenho um projeto para fazer um curso de mercado futuro e um curso de manejo de risco inteligente alavancagem inteligente e manejo de risco veloz genérico que vai funcionar para qualquer estratégia então vai demorar vai ficar bem mais para frente essa parte de opções bom pessoal então está aqui está a satisfação de um cliente agradeço aí a audiência do pessoal a audiência do pessoal